O que aprendi com Super Mario Bros. em Overworld 10? Eu analisei a fundo a composição, vendo bem certinho o que faz cada um dos instrumentos, e também eu refiz os timbres, o som, usando um sintetizador. Mas bora lá então falar as três coisas que eu aprendi. Número 1, fazer muito usando pouco. Acredite ou não, a trilha de um dos maiores jogos de todos os tempos tem apenas quatro instrumentos. A melodia principal, que é feita por uma onda quadrada. A segunda voz. O baixo, que é feito por uma onda triangular. E a bateria, que é feita por sons de ruído. E agora os quatro instrumentos juntos. E percebe como tu não precisa de uma orquestra inteira, nem de muitos instrumentos, para fazer algo extremamente bem feito e marcante. A segunda coisa que eu aprendi foi a reordenar a estrutura. Essa trilha tem quatro partes. A parte A. A parte B. A parte C. E a parte D. E tem também a intro, é claro, que na verdade é o final da parte C. Beleza, até aí tudo bem. Mas o legal é que em vez de ele colocar essas partes em ordem, bem certinho, uma depois da outra, ele quebrou a ordem natural. Reordenando essas partes, misturando elas. O que faz com que essa trilha apareça durante o jogo, que tá numa ordem aleatória, e não deixa o nosso ouvido tão cansado, né, quando a gente tá jogando aquela fase. Já que é uma música que a gente vai ouvir várias e várias vezes durante todo o jogo. Terceira coisa que eu aprendo com essa trilha, economizar no ritmo. Cara, o mais bacana de tu saber partitura, é que tu consegue perceber o ritmo da melodia, não só as notas que estão sendo tocadas. Assim a gente consegue ver a melodia acontecendo, e perceber que na verdade ela é formada de vários trechinhos rítmicos, né, que vão sendo encaixados e montando a melodia. Como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E como que a gente pode aproveitar isso aqui? Essa trilha toda do Mario, que tem quatro partes e quatro instrumentos, na verdade, ela tem apenas nove trechinhos rítmicos, que se repetem várias vezes durante toda a música, mudando apenas as notas. Por exemplo, olha essa ideia aqui que aparece logo no começo. Depois desse mesmo ritmo, vai aparecer em todas as outras partes da música, só que com notas diferentes. A gente tem algumas outras ideias que fazem essa mesma coisa. E tem, por exemplo, essa ideia aqui, que toca na melodia no começo da música, e depois vai aparecer no baixo em outra parte. Isso também acontece na melodia e na bateria. E ainda no baixo e na bateria. Então mesmo que tu não saiba nada de partitura, como ponha 100% de ouvido, o que dá pra aprender aqui, é que tu pode aproveitar as ideias que tu teve do ritmo, pra criar novas melodias pra tua música, ou até mesmo aproveitar essa mesma ideia em outros instrumentos. E claro, né, se tu gostou desse vídeo, deixa a tua curtida e se inscreve no canal pra estar recebendo em primeira mão os próximos vídeos que eu vou fazer como esse. Um grande abraço então e até a próxima!